E aí gente, tudo bem? Eu tenho certeza que assim como eu, todos vocês já passaram por algumas situações muito difíceis na vida. Mas tem algumas delas que a gente pensa, hum, por essa daqui eu não vou passar. E a gente passa, e a gente aguenta, e supera. É sobre isso que o artigo da semana vai falar, sobre a nossa força. Clica lá e confere. Criativos.blog.br Um beijão. Criativos.blog.br